Oi, todo mundo! Calma, não vai me agredir ainda com esses pacotes. Experimentando pijamas da Shein. Como me pediam este vídeo. Vídeo pra experimentar não só pijamas, né, mas roupas de lá. Comecei me arriscando nas compras de uns pijaminhas. Deu certo, já adiantando, dando spoilers. Em breve, novos itens. Mas, ó, antes da gente ir pro vídeo, eu tenho um convite pra te fazer. No dia 22 de novembro, às 20 horas, vai rolar uma live. Onde eu vou te contar os seis pilares para uma vida extraordinária. E, ó, mais outro spoiler. A nossa autoestima tá ali como um super alicerce pra construção desses pilares. Vou deixar o link aqui embaixo. Se inscreva e não deixa de entrar no nosso grupinho secreto do Telegram. Combinado? Agora sim! Meu nome é Jéssica Lopes. Esse é o meu canal no YouTube. Aqui a gente fala sobre moda e autoestima. E bora pro vídeo. Pois é, finalmente, agora sou uma blogueira de verdade que faz vídeos assim, ó. Experimentando o look da Shein, entendeu? Comprei três pijaminhas, tá? Porque, assim, alucinada nesse modelo de pijama. Que nem sei o nome. Tipo, tem um nome? Que é esses conjuntinhos, sabe? De camisa com um shortinho. Ai, acho demais, 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 demais. Estou muito empolgada. Bem, sem enrolação. Vamos pro vídeo. Ah, deixa eu falar antes, deixa eu falar antes. Todos eles, assim, nenhum custou mais de 100 reais, tá? É 95, 95 e 75. Mas a gente vai deixar a fotinho do anúncio pra vocês e os links aqui embaixo. Primeiro pijaminha é o clássico pretinho. Que, assim, eu queria muito. Vocês não estão entendendo. Era, tipo assim, eu precisava ter um pijama desse de rica, maravilhosa. Que compra na Shein, tá? Que é esse pijama de cetim, no preto. Calça longa. E ele é um dos meus favoritos. Ele só perde pro John Cena, tá? Mas achei qualidade boa do tecido, tá? Bem legal mesmo. Tipo, é um cetim que tem um toque gostoso. Ele é mais molinho. O tamanho de todos é 5G, tá? Então, ó, pra vocês terem noção. Aqui na calça. Ele fica bem confortável. Um pouco longo, mas a gata aqui é baixinha. Eu tenho 1,63. Mas assim, amei, amei. Tanto que tô com um no carrinho, com a versão shortinho. Porque, né, verão aqui chegando. Já chegou. Calor mesmo. E eu senti que eu vou usar bastante esses pijaminhas. E ó, pras seguidoras do Instagram que falaram que Ah, não usa pijama e compra pijama. Posso não usar para dormir? Mas, tipo, tomar um banho e botar um pijaminha. Passar o final de semana de pijaminha. Fazer publish de pijaminha com cara de rica. Por que não? Amei. Esse daqui, nota 10. Segundo pijama. E esse foi o que eu menos gostei. Mas, assim, o que eu menos gostei não é que ele é ruim. Ele só não é tão bom quanto os outros. Por quê? O que foi a minha questão com ele? O tecido dele, o cetim dele, não é tão gostosinho quanto os outros. Tipo, não é... não tem um toque tão, tipo, macio mesmo. Ele é meio durão. Tanto que quando ele chegou, ele tava, assim, meio engomado, sabe? Duro mesmo. Dobrei, ele tava, assim, bem durão. Tive que lavar com bastante amaciante. Deixar um pouco de molho pra ele ficar mais tranquilo. E aí, o que eu notei também? Que os botões, tipo assim, às vezes eu sento... E, sim, ele tá folgado, ó. Mas eu sento. E aí, quando vem o botão, se abre. E eu percebo que é justamente por conta dessa rigidez do tecido. Mas, ele é fofo. Foi o mais barato de todos. Custou R$75,00. Ó, também um tamanho bem bom. Então, ó, pra quem for maior do que eu, super rola. Eu tenho R$145,00 de quadril. Bota bumbum nisso. E barriga. E é uma gracinha, tipo, essa estampa listadinha, num tom clarinho, prata, azul, muito clarinho. É um acetinado bonito. Então, assim, é o menos favorito, mas ainda assim um favorito. O que vocês acharam? Ah, esse pijama, meu favorito! Olha a felicidade, pra vocês verem, hein? Quem é magra, que me assiste, é o tipo de sentimento que vocês nunca vão sentir. Não é um ataque pessoal, tá? A vocês. Mas é que, assim, quem é gordo tem tanta dificuldade em ter acesso a determinadas roupas. Muitas vezes até o básico. Que, tipo assim, um pijama nesse modelinho, sabe? De camisa e shortinho, tal. Mulheres ricas. Era algo muito inacessível, tipo, que não tinha o meu tamanho. Então, nossa, encontrar é muito legal. É um sentimento, assim, de, nossa... Olha só, eles enxergam que eu existo. Enfim, desabafo aqui feito. Cara, como esse pijama é lindo! Olha isso! Super favorito. Ele já apareceu em duas publis, tá? Respeita o pijama. Ai, maravilhoso! Todos no 5XL, tá? Olha só, esse daqui não é tão grande quanto os outros. Mas ainda assim, super confortável. Lindo! Perfeito! E até a uncinha, uma uncinha bonita, sabe? Meu Deus do céu! Ó! Passando mal com esse pijama. Olha só, sou uma mãe pra vocês. E os links pra cada pijama vai estar aqui no box de informação, tá? Então surtem comigo e aproveitem, porque assim, tudo menos de 100 dinheirinhos. Não deixa de dar aquele like e comenta qual foi o seu favorito e o que mais vocês amam lá no site da Shein, porque agora eu quero, tipo assim, comprar várias coisas e trazer vários provadores pra vocês. Então, ó, dá aquele like, se inscreve aqui no canal se esse foi o primeiro vídeo que você assistiu e não sai daqui. Tem muito conteúdo bacana pra você, então passa pro próximo.